O Atlético Mineiro afastou o funcionário que se vestia de mascote do time. O galão, como é conhecido, foi protagonista de um episódio apontado como machista. Tudo aconteceu quando o Diego Tardelli, novo reforço do Atlético, era apresentado à torcida junto com o time feminino no intervalo do jogo contra a Caldense no Mineirão. De repente, o mascote pega a mão da zagueira Vitória Calhau e pede para ela dar um giro e mostrar o corpo. Logo as imagens foram parar nas redes sociais. E muitos internautas criticaram o ato, chamando o mascote de machista. Diante da repercussão negativa, o clube se manifestou. Em nota, o Atlético comunicou o afastamento do funcionário e pediu desculpas à jogadora, a todo o elenco feminino e também aos torcedores.